O motivo não foi mencionado pelo ex-casal, mas surpreendeu o fato da atriz da Globo declarar que dessa vez não existe a menor possibilidade de eles reatarão. O fato é que o Bruno Marcosinho tem-se distraído na companhia de seus amigos. A Globo já fez diversas viagens a passeio para Fernando de Noronha o que jurou os votos de que ela estaria tendo uma feira com Jemoban, irmão de Juvenan. A informação ainda não foi confirmada e nem negada atualmente a atriz está nos Estados Unidos onde participou de um evento de inauguração de uma loja e acabou se encontrando com Gisele de Bojene. Dimas, por sua vez, parece está aproveitando a companhia dos amigos e disse parabéns. O cara que apareceu com os pareces e legendou. Meu time, em inglês no final do mês de outubro noticemos aqui no TV de foco sobre o fim do namoro de mim e Maria Bruna Marcosinho. Os dois haviam reatado um relacionamento durante o ganquebol, mas sem nenhuma explicação, anunciaram que haviam rompido novamente. Desde então, os fãs do casal Brumar torcem por uma possível reconciliação. O fato é que Bruna Marcosinho acabou declarando que não existe a menor possibilidade de reatar com um jogador de futebol. Porém, neste final de semana os admiradores do casal tiveram mais uma oportunidade de se lograr. Isso porque em vídeo feito por Carlos Henrique, amigo do jogador, os ex-memorados aparecem em uma tela de fantasias de mulher, gato e batman, quando cortou o aniversário de Gabriel Medina. Assim que listaram a publicação, os internautas comemoram. Acredito muito no amor deles e sei que Deus está cuidando de tudo, o que não é uma fã de Brumar. Encheu nossos corações de esperança. Votem, escreveu outra internauta. Amor mais vivo do que nunca, escreveu um terceiro. Será mesmo que o casal vai vietar?